No estúdio, eu tô ligado, what the fuck man, bora, bora, bora Eu gosto de tu for real, vamos namorar for real Vira minha jory for real, vira o que é for real Vamos sair, vamos andar por aí, vamos comer um maclanche, um maclanche feliz Ai, ai little Z, ai little Zezinho, ai Zezezinho Ah, 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 ah Bora, hashtag, hashtag R-D-4-E Little Z, intro, bora, 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 bora Ok Aham, 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 aham Me sinto tão vazio por dentro Não consigo entender meus próprios sentimentos Tento disfarçar essa merda nos medicamentos Amo essa triste, essa merda me deixa lento 30 bateu no de cena, logo ele dormiu Tudo não é certo, juro eu tô a mil Mesmo com tantas vadias, me sinto vazio R-D-4-E-V, eu amo minha crew That's it? That's it? Não, mano, não É, não, é, de savagezinho, não, mano É, não, um minuto só, mano Não, mano, não, mano That's it? Não, cara Três noites Já são três noites sem sono Ela acabou me enganando Acabou com os nossos planos Tropei um perk em seu nome Agora eu tô viajando E eu não consigo dormir sem você aqui Vários zens na mente, mas ainda não te esqueci Vários me odeiam, mantenho essa nina ou mi Quando eu te ligo, cê ignora até já desistir Olho na janela, chuva cai lá fora Penso em te ligar, mas realmente você foi embora E um segundo você jogou fora toda a nossa história E outra vez eu fui completamente um idiota E eu ainda espero você bater na minha porta Até hoje não entendi por que cê foi embora O amor que eu te dei, você jogou fora Fiz de tudo por você, mas acho que não importa Quanto tempo ele lançou o For Real? Tô me enganando Acabou com os nossos planos Caralho Tropei um perk em seu nome Agora eu tô viajando E eu não consigo dormir sem você aqui Vários zens na mente, mas ainda não te esqueci Vários me odeiam, mantenho essa nina ou mi Quando eu te ligo, cê ignora até já desistir Olho na janela, chuva cai lá fora Penso em te ligar, mas realmente você foi embora E um segundo você jogou fora toda a nossa história E outra vez eu fui completamente um idiota E eu ainda espero você bater na minha porta Até hoje não entendi por que cê foi embora O amor que eu te dei, você jogou fora Fiz de tudo por você, mas acho que não importa Mano Os beats tão foda pra caralho Olha esse flu Pior que tá foda, né, o Zezinho? Se eu fosse embora agora você ia chorar Preciso sair disso, tento ir devagar Fora do X, tô em outro lugar Peço pra Deus pra ele me perdoar Você não olhava nos meus olhos quando ia falar Até pensei que eu não devia acreditar E realmente eu não devia acreditar Miguel já me avisou, tô perdendo o controle Se eu tomar outro perk, eu vou capotar Se esse mano fala pop, eu vou sacar minha pole Pulo no SRT e vou acelerar Caralho Larguei mão desses falsos amigos Desde que ela foi embora isso mexeu comigo Tento te esquecer, mas juro não consigo Mano Ainda sinto a dor do coração partida Acho que eu tô fodido Se eu fosse embora agora você ia chorar O pior que ele tá fazendo o SEMO estilo de música De um tal jeito, né, mano? Love Music, né, mano? Ele tá fazendo Love Music nesse daqui, né, mano? Agora é só, né? Agora é só, tá mais velho, né? Fora do X, tô em outro lugar Peço pra Deus pra ele me perdoar Você não olhava nos meus olhos quando ia falar Até pensei que eu não devia acreditar E realmente eu não devia acreditar Também eu só ouvi uma música dele, mano Aviso, tô perdendo o controle For real Se eu tomar outro corpo, é que eu vou capotar Se esse mano fala bop, eu vou sacar minha pole Pula no SRT e vou acelerar Larguei mão desses falsos amigos Desde que ela foi embora isso mexeu comigo Tento te esquecer, mas juro não consigo Ainda sinto a dor do coração partido Acho que eu tô fodido Para lá, olha esse bico, cara Quero nem pular Papo reto Blog e NB Me sinto tão deprimido Por isso eu tô meto comprimido Por isso eu acabei com outro traço Por isso me sinto tão cansado Porque tarde me causando retardo Deixa eu rar depois me deixar pra baixo Deixa eu rar essa merda, deixa eu lesado Tomei dois percos junto com o Gustavo Alguém tinha que ter me avisado Que essa merda nem ia me deixar bem Agora eu não durmo sem tomar meu zen Perdendo o controle na merda da Benz Fockei essa pole na bag da Fem Dropei mais um percocê pensando em você Dropei mais um percocê pra poder te esquecer E eu liguei pra ela e ela não retornou Acho que eu vou desistir dessa liuho R.D. forever, eu amo meus bros Botei dois ex, agora tô slow Várias grupos mais de seis Mas nenhuma delas é como minha pay Coração quebrado, eu me perco outra vez Te perdi de novo por estupidez Te perdi de novo e não tem mais volta Te perdi de novo, eu sou idiot, continue Cara, isso tá fazendo depressivo Eu vou mentir não, mano Eu vou mentir não, isso tá fazendo depressivo, cara Puta que pariu, o que que aconteceu com ele, mano? Quem que quebrou o coração desse cara, mano? Porra, eu achei que eu ia entrar aqui com o vibe E ficar hypado, mano Caralho, ele me botou em uma depressão da porra aqui, cara Maruco, meu baseado até apagou Papo reto, que isso, mano? Vou mentir não, gostei dessa não, mano Essa me, essa me, essa me, essa Essa, 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 essa me, essa me deu depressão, mano Vou mentir não Se eu tô depressivo, eu vou ouvir isso Essa me deu depressão, mano Que isso, cara? Tipo, ele passou o vibe que ele queria passar pra mim Ele passou, então foi um sombão Conseguiu passar o vibe Mas porra, caralho, o vibe foi muito forte ali, cara Fiquei depressivo do nada, mano Eu gosto de tu, for real Eu gosto de tu, for real Eu gosto de tu, for real E o Rô volta pra mim, for real Sinto tanto sua falta, for real Tudo que a gente viveu, for real Joga essa tris Não entendi o que ela disse Meu coração tá quebrado Por causa dessa lil' bitch Chara, eu te deixo feliz Só você volta pra mim Te busco de Aston Martin Enquanto eu tô se panolim Joga essa tris Não entendi o que ela disse Meu coração tá quebrado Por causa dessa lil' bitch Chara, eu te deixo feliz Só você volta pra mim Te busco de Aston Martin Enquanto eu tô se panolim Chara, eu ainda tô triste Você não me notou ainda Isso é chato pra carada Por isso acabou com essa codeína Garota falsa acabou com a minha vida Garota falsa acabou com a minha mente Ela só sabia falar mentira Por isso acabou tudo infelizmente Eu gosto de tu, for real Lil Ho volta pra mim, for real Sinto tanto sua falta, for real Tudo que a gente viveu, for real Joga essa tris Não entendi o que ela disse Meu coração tá quebrado Por causa dessa lil' bitch Chara, eu te deixo feliz Só você volta pra mim Te busco de Aston Martin Enquanto eu tô se panolim Joga essa tris Não entendi o que ela disse Meu coração tá quebrado Por causa dessa lil' bitch Chara, eu te deixo feliz Só você volta pra mim Te busco de Aston Martin Enquanto eu tô se panolim Damn 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 Não entendi nada do que ele falou Vou mentir não, mano Vou mentir não Vou mentir, eu até vou mentir não Entendi Chore quando eu tô triste O quê? Chore quando eu tô triste Um Aston Martin pra fazer você feliz? Que isso? Não entendi o que ele falou ali Mas oh Tudo que eu entendi was Eu gosto de tu For real Oh Oh God Oh 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 You gotta know bro Caralho Cara Oh Oh Um Eu dou isso daqui um Eu dou isso daqui um Eu dou isso daqui um Ai Um 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 Cinco sol Esse daqui um sete Dois daqui um sete Dois daqui um sete Dois daqui um sete Lois é man Lois é só man É É É É É Meta esse ano e morre de tanto fumar K9 Que isso? Hã? A meta esse ano É morrer de tanto fumar K9 K98 É brother Brother, brother, brother Brother Oca, cara Olha a minha pica, mano Eu tô tentando ser mais Parar de xingar vocês Mas aí vem esse cara aqui E fala que a minha meta é morrer De overdose, de tanto fumar K9 Ah, aí toma no teu cu aquela puta Da tua mãe, a meta dela é de tanto Chupar pica, arrumar 10 reais lá É 1 reais por cada pica Ela tem que desculpar 10 é todo fucking dia Tomar no teu cu pra bater aquela meta dela Ah De x1 acelero no reto O meu parceiro tá com nível zero Eu não sou chupro, bitch, eu sou sincero Ela quer f... Eu não estrupo, bitch, eu sou sincero? Eu não sou chupro, bitch, eu sou sincero Diga aí, falou Ela quer f... Mas hoje eu não quero Ela quer fazer ciúme Mas não caiu nesse papo Nunca vai faltar vadia No meu insta Tá lotado Tô fumando uns baseados E tô empilhando uns quatro Se quer Kank, Floroas O Fernandes é o fantástico Hoje ela só quer ficar bem Coloca a divisa pra poder contar de 100 Ela se abre pra minha game Beat do Liu Zé, então joga pra ele também Enzinho, bola, mais um beck Bota o avelã que espanca a mente dos moleques Revoadinha até a sete Vou virar a noite louco de doce de beck De X1 acelero no reto O meu parceiro tá com nível zero Eu não sou chupro, bitch, eu sou sincero Ela quer f... Mas hoje eu não quero Ela quer fazer ciúme Mas não caiu nesse papo Nunca vai faltar vadia No meu insta Tá lotado Tô fumando uns baseados E tô empilhando uns quatro Se quer Kank, Floroas O Fernandes é o contato Hoje ela só quer ficar bem Coloca a divisa pra poder contar de 100 Ela se abre pra minha game Beat do Liu Zé, então joga pra ele também Enzinho, bola, mais um beck Bota o avelã que espanca a mente dos moleques Revoadinha até a sete Vou virar a noite louco de doce de beck Matou minha vibe na hora, cara Que isso, cara? Matou minha vibe na hora, cara Matou minha vibe na hora, cara Que isso, cara? Que... Hello? Caralho, mano Mano, eu não aguento me ver mais, cara Eu nunca... Mano O que que eu rapei, maluco? Ai, eu pareço um esquisito na minha cara, mano Não, agora? Agora mesmo eu parece que eu tenho câncer Agora eu parece que eu tenho câncer, mano Agora parece que eu tenho uma doença Agora parece que eu tenho uma doença Não, papo é Parece que eu sou uma fimose azul mesmo, cara Não, agora?